E aí bichões, estamos aqui no segundo dia da peça do terremoto. Ih, vamos ver lá. Ai bichões, não estou mais no teatro. Eu tinha feito a abertura no teatro lá. Eu nem gravei mais lá. A gente está no... Quanto tempo aqui? Minimus. A gente está aqui no Minimus, na rua Gastronômica de Campo Grande. A Hannah aqui já no... Já é a Elza, já, né? O Elton aqui também está se matando no hambúrguer ainda. Não, não estou. Caraca, velho. É vegano mesmo. E pior que está bom os negocinhos aqui, ó. Só que, caraca, já está me enchendo, hein? Ai, ai, bichões. O Pansébs está louco hoje, hein? Eu nem vou correr hoje, hein? Já está parado. Ainda tem mais uma batatinha aqui para você comer, ó. Baito, cheddar. Já era, já. Agora é banho em cama, pelo amor de Deus. Agora é vômito em cama, né? Você pega assim a batatinha, o bacon, faz com o chocolate. Ah, você não viu aquele do McDonald's lá? Não, é a batata com chocolate. Ah, é, você falou. O Japão, né? Nossa, menina, para que que inventa o tal do rodízio de mini, 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 mini sanduiche? É só para os gordinhos ficarem com o peso de consciência depois, né? Porque, rapaz, mas comi, hein? Deixa eu ver se eu lembro quantos sanduichinhos que eu comi ali. Porque a gente deu a ideia de comer o sanduichinho, o cirrote de sanduichinho e falar, ah, é de mini sanduiche. Eu pensei que eram aqueles bem pequenininhos, rapaz. Mas até que é grandinho o negócio. Dá o quê? Dá, acho que dá um quarto de um sanduiche do McDonald's. Vamos pegar um Big Mac do McDonald's. Comparando com aquele sanduichinho lá, eu acho que dá um terço, um quarto daquele sanduiche, hein, rapaz? E olha que eu comi três, quatro, sete. Eu comi uns sete ou oito. Isso tirando que no final eu comi uns três doces ali. Três sanduiches doces. Que era o pãozinho, o mesmo pão de... Que era o mesmo pão de hambúrguer? Ou era o pão de... Não sei se era o mesmo pão de hambúrguer, não. Acho que era o pão de cachorro quente que colocou ali. Com o último teve chocolate branco. Chocolate com... Chocolate com... Ih, caceta, esqueci. Chocolate com morango. Acho que era brigadeiro com molango. Brigadeiro com molango. E o outro que era de churros. Lá que eu não gostei. Porque você fala que é de churros. Eu pensei que vinha com a massa de churros e tal. Um churros dentro ali, tá ligado? Com o brilho do pão. Mas não. Era o recheio de dois de leite. E era o pão. E por cima só jogava um açúcar com canela ali. Não ficou com gosto de churros, não. Não gostei, cara. Me enganou, me enganou. E tinha um que eu comi também. Era o sanduíche com hambúrguer empanado. Eu também não gostei muito não. Porque ficou muito oleoso, cara. Não tava sequinha aquela carne. Não tava muito óleo. Eu falei... Ah, ela... Não dá. Aí não desceu. Qual que foi o outro que eu não gostei muito também? Foi o sanduíche... Sanduíche foi o Campo Grandense. O Campo Grandense também eu não gostei. Porque vinha com... Acho que era um catupiry que tinha ali por baixo. Não lembro o que que era. Também tava com um gosto meio estranho assim. Não tava muito bom lá. Eu não curti. E também o último que eu não curti ali dos que eu comi foi da pizza. Na verdade era um pão de... Acho que era pão de forma. Com presunto, mussarela e orégano. E duas azeitonas verdes sem caroço por cima. Primeiro que a azeitona tava gelada. Tava quase congelada aquela azeitona que eles colocaram ali. Porque eu acho que foi feito na chapa. Então, né? E a azeitona tava ruim pra caramba. Tava com um gosto de plástico. Tava muito bom aquela não. E até o sanduíche também não... Não ficou com o gosto de pizza. Ficou com gosto de misto quente. Então, isso daí também não... Não leva ponto não, rapaz. Mas o que eu mais gostei... O que eu mais gostei... Eu acho que foi o primeiro. Quando eu tava com muita fome. Porque depois do primeiro, acho que já me encheu a minha barriga, rapaz. E eu falei, caraca. Já foi esse, já. Mas é bonzinho o lugar lá, hein? Os lanchezinhos lá até aqui. Deu pra matar a fome. Deu pra estufar a pança, rapaz. E o carnaval começou, né, menino? Olha só lá quem tá lá. O que começou aqui foi o... Águas de Ouro que tá desfilando agora. Paz, eu lembro quando eu era criança. Eu tinha uns... Dez... Treze anos, eu acho, mais ou menos. Bom, se você tem dez anos, não era pra você estar assistindo a esse desfile. Mas beleza. Eu tava. Eu lembro que eu ficava... Chegava... O dia do desfile, eu pegava, ligava a TV. No comecinho. E rodava a madrugada, cara. Ficava assistindo isso daí direto. Era os dois... Acho que eu passava os dois dias assistindo direto. Porque vai a madrugada toda, vai até umas seis, sete horas da manhã de desfile. Então eu assistia pela TV todo ano e fazia isso. E eu lembro que antigamente nos... Nesses desfiles vinha... Aqui em casa a gente assinava... A minha tia assinava a revista Isto É. Então toda semana tinha. Chegava na época do carnaval. Sempre eles mandavam aquele... O panfletinho, um pôster. Pra você ir dando nota pros... 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 Tipo assim... Igual que tinha na... Igual que tem na votação, né? Quesito... Fantasia, alegoria, bateria, esses negócios. Então vinha tudo aquilo naquele... Num pôster assim pra você ir dando suas notinhas ali e tal. E lembro que eu chegava naquela época. Eu ficava louco. Já pegava, já rasgava o rabo já da revista. Quando chegava na hora, eu pegava o papel e ia dando minhas notinhas. Caraca. E chegava na quarta... Acho que era na quarta-feira ou terça-feira. Que acontece o... O abertura das notas aí. Eu pegava meu papelzinho e ia assistir a abertura das notas. Pra ver se... Eu dei a... A mesma nota dos jurados lá. Pô, e hoje... Eu vendo aqui, cara... Eu achei uma perda de tempo ficar assistindo esse negócio aqui. Eu preciso... Eu prefiro ficar lá no computador... É... Mexendo com meus trenzinhos lá do que... Do que assistir esse desfile aqui, cara. Porque já não é mais aquela coisa igual quando eu era criança. Tipo... Eu achava muito foda, né? Que eu falei... Caraca, que loucura é essa? Como que os caras fazem tudo isso? Rapaz, sabe o que eu senti falta? Senti falta de peitos. Caraca, eu não vi tanto peito ali de fora, não, hein? Acho que o que eu vi, eu fiz só um par de peitos. De verdade. E um par de peitos do boneco que tava em cima do carro alegórico. Fora isso, não tinha mais peito ali, não. Eita! Esse tal de... O tal de politicamente correto chegou no desfile de escola de samba agora, hein? Não. Aí acabou a... Acabou a brincadeira de todo mundo. Então é isso. Fechando o dia por aqui. E até amanhã com mais um pouquinho de DVG-PH ao quadrado. Fechou? Xô, xô. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL